Emerson Crispi aqui, presidente da Sociedade Psicanalítica passando para te fazer um convite especial que vai acontecer hoje, dia 2 de novembro, dia de finados nós estaremos com um treinamento fantástico a fim de trazer informações sobre esse momento, esse período que é um período dos enuntados, tá certo? que nós recordamos as pessoas que nós perdemos e muitas pessoas não sabem lidar com esse sentimento e nós vamos falar nesse treinamento especial hoje, às 20 horas, em nosso canal no YouTube sobre a morte e o morrer você é o nosso convidado para que você possa estar participando juntamente conosco desse treinamento que às 20 horas vai se iniciar em nosso canal no YouTube, tá certo? então, fica atento que nós vamos deixar o link eu vou deixar já o link aqui abaixo e na hora você só é clicar nele que você vai para a nossa página no YouTube e lá você vai poder estar acompanhando, assistindo e aprendendo um pouco sobre esse tema que é muito importante e você vai ficar estarecido com o que você vai aprender dentro dessa questão do luto as formas de luto, os tipos de luto como vencer esse luto como ressignificar esse luto, tá certo? então, às 20 horas, nosso canal no YouTube eu te aguardo um abraço, tamo junto